Após uma semana internado em Houston com problemas respiratórios, o ex-presidente americano George H. W. Bush recebeu alta nesta terça-feira. Ele vai ficar de repouso em casa. Aos 90 anos, o republicano, pai do também ex-presidente George W. Bush, passou o Natal no hospital. O político, que usa uma cadeira de rodas para se locomover, ficou internado dois meses por causa de uma bronquite em 2012. Nascido em 1924 em Massachusetts, George H. W. Bush foi o presidente número 41 dos Estados Unidos, entre 89 e 93. Em 2001, viu o mais velho dos seis filhos, George W. Bush, virar presidente. Outro filho, Jeb Bush, considera agora a possibilidade de disputar as primárias republicanas de 2016, para tentar conquistar o direito de ser o candidato do partido na eleição presidencial do mesmo ano.